Vamos bater aquele papo agora sobre uma novidade. É, tem muita gente que já se cadastrou, outras não conseguiram porque tentaram, o site estava meio bagunçado ali, meio travado, porque teve realmente uma grande procura. Estou falando do Não Perturbe, que é um novo serviço para você que não quer mais ser incomodado pelas empresas de telemarketing que ficam te ligando incansavelmente para te oferecer novos serviços. O serviço bom esse, né? Diogo Moisés, que é especialista em direito digital do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, está com a gente. Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo ao Revista Tudo Bom. Bom dia a você, tudo bom? Olha que serviço bacana que veio ajudar a gente, porque, ó, eu não sei se todas as pessoas estão assistindo agora, já passaram por isso, mas eu acho que uma grande parte, uma boa parte delas, a gente está em momentos dos mais difíceis para atender o telefone, e você atende porque você não conhece o número, e não são aqueles números sequenciais, né? São números que parecem de uma residência, de alguém que você conhece, e você vai lá, atende uma pessoa oferecendo produto, serviço, telefone. Gente, eu fico nervosa? Eu também. Acho que não tem quem não fique, né? Com certeza. Então, esse serviço, logo no primeiro dia, começou na terça-feira, né? O Não Perturbe, o cadastro. Isso, Não Me Perturbe, chama. Não Me Perturbe? Tá, e aí começou já na terça-feira o cadastro. Isso, mais de um milhão de pessoas já se inscreveram, que dá um pouco a dimensão do tamanho desse problema, né? Nossa, já mais de um milhão. Na verdade, ninguém aguenta mais, né? É um conjunto de problemas que pioram a qualidade de vida de forma objetiva das pessoas. Jordadas familiares, momentos profissionais, momentos de descanso, é um pacote que virou um estorvo na vida das pessoas, de verdade. Então, essa é uma iniciativa, é um bom começo, eu diria, não é? E uma das defesas que a gente tinha, eles deram um jeito de burlar, que era bloquear o número, né? Exato. A gente bloqueava tantos números, quantos fossem necessários, e eles continuavam tendo outras linhas para ligar para a gente, né? Esse é um dos problemas, né? Tem problema das ligações não identificadas, você não sabe quem está te ligando, o que gera um problema, inclusive, para você reclamar junto aos órgãos de defesa do consumidor. Sim. São chamadas insistentes no mesmo dia, a gente tem registro de até 20, 30 ligações no mesmo dia, chamadas em horários absolutamente inapropriados, de manhã cedo, de noite, sábado, domingo, feriado. Impressionante. É, de fato, perderam o limite. Daí tem práticas que, se a gente contar, parece mentira, né? Mas, muitas vezes, os telespectadores atendem o telefone e a ligação cai. O que que é isso? Por favor, você tem a resposta desse mistério? Vamos explicar. São empresas de telemarketing que usam robôs e disparam a ligação para até 10 pessoas ao mesmo tempo. E só o primeiro que atender é direcionado a um atendente de telemarketing. Então, eles ficam discando, discando. Se você não foi o primeiro a atender, puf, desligam na sua cara. Então, isso se tornou uma praga. Se, de um lado, gera uma eficiência para a empresa, que ela não precisa ligar para vários consumidores ao mesmo tempo, ver se atende, não atende, do lado do consumidor é um abuso demasiado. Não dá para tolerar esse tipo de prática. Então, é um conjunto de pacote de coisas que estão acontecendo. E essa iniciativa do Não Me Perturbe é uma iniciativa importante, da Anatel, mas é só um primeiro passo. Nós, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, consideramos que é preciso ir além. E é preciso construir uma forma de que o consumidor autorize que aquela empresa ligue para ele. Veja, o telefone está no nosso ambiente privado, na nossa intimidade, não é um dado público. Então, o consumidor, sob a nossa perspectiva, deve autorizar a empresa a fazer ligações para ele e não o inverso. Se inscrever em uma lista é importante, é uma forma de você fazer cessar imediatamente ligações de um certo grupo, de um certo setor econômico, no caso, as operadoras de telecomunicações. São oito empresas que estão dentro desse pool, né? São oito empresas e que atuam aqui no estado de São Paulo, são cinco empresas, se não me engano. A Vivo, a Claro, a Oi, a Sky e a Net, que agora está se fundindo com a Claro, então está virando uma única empresa. Tá. Isso é muito bom. Vamos mostrar como fazer esse cadastro, então? Porque tem muita gente que já se interessou, com toda certeza, não sabia do serviço até então. A gente tem aí como mostrar. Como é que funciona a inscrição no Não Me Perturbe? Ó, a pessoa primeiro precisa fazer o seu cadastro. O cadastro é bastante simples, ela precisa dar o nome, e-mail e CPF. Vai fazer o cadastro, vai receber um e-mail de confirmação. Vai clicar nesse e-mail para ativar o cadastro, e depois é só colocar o número de telefone que ela quer bloquear. E é importante lembrar... A gente pode cadastrar mais de um número ou não? Pode, você pode colocar, inclusive, números dos seus familiares. Se sua mãe, seu pai, seu tio tem dificuldade de operar a internet, ou sequer tem acesso à internet, você pode cadastrar esse número. Algumas vezes, se você colocar um número lá, vai aparecer para você que esse número já está registrado no Procon. Que o Procon também tem uma lista de bloqueio de internet. Mas, de qualquer forma, é muito importante que os consumidores façam a inscrição nesse cadastro, para que, pelo menos, haja uma garantia de que as operadoras de telecomunicações, das quais nós somos clientes, muitas vezes, não vão mais entrar em contato com a gente. E as operadoras, depois que o consumidor fizer o cadastro, tem 30 dias para parar de ligar. E se não parar de ligar... Ah, tem um prazo, uma carência aí. Tem 30 dias, porque é preciso fazer com que essa informação circule entre todas as empresas. Mas, se não parar em 30 dias, é muito importante que o consumidor ligue para a Anatel 1331. Aí não adianta a Procon, tem que ser direto na Anatel. É muito importante que faça primeiro registro na Anatel, espere alguns dias, vê se a prática cessa, se não cessar, é importante que o consumidor vá ao Procon para registrar a reclamação. E se as empresas não cumprirem reiteradamente a lista de bloqueio, elas podem receber uma multa graúda de até 50 milhões. 50 milhões, que bom, né? Isso por cada delito, digamos assim, por cada... É, isso ainda não está claro, porque a coisa ainda não começou. Mas a gente espera que a fiscalização seja efetiva, porque, de fato, o consumidor não aguenta mais receber esse tipo de ligação. E eu não consigo fazer um bloqueio parcial, por exemplo. Eu quero bloquear todas, menos a da qual eu faço parte. Consegue, essa é uma novidade. Por exemplo, eu posso querer receber novidades e atualização da empresa que eu contratei, por exemplo. Quando você fizer o cadastro, você vai ter a opção de ticar as empresas com as quais você quer manter um relacionamento ou não. Tem uma opção lá, todos. Eu fiz ontem, todos, né? Ai, que delícia, é um alívio, né? Eu acho que é o que a maioria dos consumidores vão fazer, me sentir bem depois, eu admito. Mas é possível fazer essa opção, sim. Se você é cliente de uma operadora e quer continuar a receber ofertas, você pode, eventualmente, permitir que aquela operadora continue a te ligar. Nem sempre, mas algumas vezes as ligações são vantajosas. É para melhorar a quantidade de megas do seu internet, por exemplo, enfim. É isso. Mas é preciso também que as operadoras tenham bom senso, né? Não é porque eu autorizei, o consumidor que está em casa autorizou, que dá o direito das empresas ligarem 10, 15 vezes ao dia. O máximo deve ser duas ou três, né? E que dá muita dó, porque assim, na verdade, o atendente não tem culpa, porque eles são treinados para fazer, para agir, para ter aquela conduta, para ser daquela forma, né? Me desculpe se tiver alguém que trabalha em telemarketing agora que está assistindo. Mas eles são treinados para ser assistentes, né? Com certeza. Eu não quero, não tenho interesse. Não, mas por que? Você tem certeza? Não querem ouvir? Não. Com certeza. Não quero. Então, eles ficam insistindo, o que ajuda ainda mais a trazer esse aborrecimento para o cliente. Tem cliente que acaba contratando um produto ou serviço, porque não aguenta mais receber aquelas ligações. Isso é um clássico com a abordagem aos idosos. Os idosos, muitas vezes, quando fazem inscrição no INSS para já receber ou aposentadoria ou outro benefício, eles imediatamente, já vazam o dado ali dentro, eles imediatamente começam a receber ligação... De crédito consignado. De crédito consignado, ou de portabilidade. Não estão no nome perturbe, né? Infelizmente, não. E essa é a grande questão. Nós achamos que, embora essa lista seja um bom começo, é direito do consumidor autorizar que determinada empresa entre em contato com ele para oferecer um produto ou serviço. Sim. Se eu quero receber hoje uma oferta, primeiro eu posso buscar por diferentes meios. Mas se eu quero que a empresa tenha um marketing ativo para mim, eu posso autorizá-la. Como já acontece hoje com o SMS. Hoje, para as empresas, em tese, o mundo real aqui no Brasil é um pouco diferente, mas em tese, para as empresas te mandarem uma mensagem, já há uma regra que elas precisam obter a sua autorização, o seu consentimento para entrar em contato com você. É importante que esse consentimento não seja um consentimento picareta, vamos dizer assim, né? Muitas vezes, o consumidor se inscreve num aplicativo de transporte, de comida, seja lá o que for. Automaticamente já está autorizado. É, e automaticamente ele autoriza a receber essas mensagens. Você precisa, na verdade, desautorizar durante o cadastro, porque o normal deles é já colocar autorizando. Então, esse consentimento precisa ser num instrumento específico, claro, transparente, para que o consumidor saiba de fato o que está fazendo. Agora, falando em disponibilização de dados, é uma coisa muito perigosa, né? Nos dias de hoje, muitas pessoas estão expostas a esse risco, mesmo sem saber. Por exemplo, a gente falou sobre isso aqui ontem no programa. Esses aplicativos que a gente baixa, que viram moda, que é legal a brincadeira na rede social, está todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer, sabe? A minha cara criança, a minha cara vovó, a minha cara, enfim, bebê, etc. São pegadinhas, né? Eles são feitos para coletar esses dados, né? E a gente autoriza também automaticamente sem perceber, não é? Olha, é difícil generalizar, mas a gente, sendo sincero com o telespectador, a maioria deles coletam dados que não precisariam coletar e, às vezes, usam a má fé, né? Esse caso que você está citando, que vocês discutiram aqui ontem, eu assisti lá em casa, é um, talvez, um dos piores casos que já apareceram na nossa frente lá no IDEC, né? Ao se inscrever nesse aplicativo, você simplesmente cede todos os seus dados àquela empresa e a empresa pode, inclusive, usar suas fotos comercialmente. As fotos comercialmente? Então, você lá, você põe a sua foto, parece brincadeira. Você põe a sua foto, quer fazer uma brincadeira, ah, fiquei mais, quero ver como eu fico mais velho ou mais novo, seja lá o que for. Eles podem usar isso. E a partir desse momento, aquela imagem é de livre uso deles. Então, esse aplicativo especificamente, é duro dizer isso para o consumidor. É o Face App, vamos ter que falar, cuidado, gente. Nós orientamos o consumidor a não se inscrever, se já se inscreveu, não coloque fotos e, simplesmente, apague aquilo do seu celular. Tá. Porque... Tem como desautorizar? Olha, esse é o problema, né? A empresa nem está no Brasil. Ah. Esse é o grande problema. A empresa é estrangeira, internacional, não tem uma sede aqui no Brasil. Então, inclusive, para acioná-los judicialmente é algo muito complicado. E a gente tem casos semelhantes de gente que conta que um belo dia forneceu o dado e um mês depois, um ano depois, ou recebeu uma ligação ou informação que a sua foto estava no outdoor, em um anúncio publicitário qualquer. Exatamente. O caso é mais ou menos assim. Ai, que loucura! Uma consumidora que, de repente, percebeu que a sua foto estava espalhada no mundo inteiro e ela sequer recebeu um tostão por isso. Que absurdo! Então, nós, com pesar, recomendamos que o consumidor não utilize esse aplicativo. E fique esperto no futuro também. Agora, uma dúvida que acho que muita gente tem é qual é o interesse... Tudo bem, da foto já ficou claro, você deu esse exemplo, que eles podem usar indevidamente, etc. Mas qual é o real interesse dessas empresas nos nossos dados? E quais são os tipos de dados que eles querem? O que eles fazem com esses dados? Para que para eles é importante? Ó, tem um pouco de tudo. Mas vamos usar o exemplo, talvez, da principal rede social que os brasileiros usam, que é o Facebook e o Instagram, né? Eles utilizam os nossos hábitos, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente clica, aquilo que a gente fica mais tempo assistindo, para traçar um perfil. Hum, tá. Ah, então a Regiane... Isso tudo é pesquisa de mercado. Olha, a gente tem relatos, e esse é um problema também gravíssimo. Esse tema da privacidade, ele está explodindo no mundo inteiro, né, Rê? Mas nós temos... Black Mirror, tá bom. Não é brincadeira isso daí, tá? Mas a gente tem relatos de celulares, de empresas de software, que fazem com que seu microfone fique aberto, e eles conseguem minerar os dados, reconhecer o que você está dizendo, para te oferecer uma publicidade específica. A gente tem inúmeros casos de gente que estava, por exemplo, conversando sobre... Ah, minha diretora, isso já aconteceu com ela. Você vai entrar de férias um dia, né? Então você vai estar em casa conversando com seus familiares sobre o lugar que você quer ir, eventualmente, ou com uma conversa sobre outro assunto. E pode reparar que no dia seguinte, quando você abrir um determinado aplicativo, um determinado site, você vai começar a receber, do nada, anúncios de agências de viagem, de hotel naquele lugar, de aluguel de carro, de restaurante naquela localidade. Então, o que nós temos hoje, infelizmente, é um ambiente de violação à privacidade e intimidade do consumidor. A gente precisa de regras um pouquinho mais duras, para que o consumidor... E mais específicas. Para que o consumidor, primeiro, tenha informação. Claro. E segundo, possa optar sobre aquilo que ele quer compartilhar e não quer compartilhar. Nossa, gente, é assustador, né? É uma questão muito dura. Porque isso já acontece muito no Google. Qualquer pesquisa que a gente faz, de qualquer linha de interesse, já vem na sequência, até mesmo dentro das redes sociais. Um monte de propaganda sobre aquilo que você pesquisou. Estou comprando a bicicleta para o meu filho. Aí eu fico uma semana recebendo um monte de anúncios de bicicleta dentro das redes sociais. E continua um mês depois, mesmo que comprar. Você compra a bicicleta e você continua recebendo essa publicidade por um bom tempo. Então, vamos nos proteger e usar os canais que estão à nossa disposição. Ainda bem que temos mais um aliado a partir de agora. Então, você querendo se cadastrar, parece que agora o site deu uma aliviada, né? Deu uma travada no primeiro momento. Agora a gente está mais tranquilo, né? A procura foi muito grande, né? Não me perturbe.com.br. E vou deixar também aqui o contato do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para você fazer contato também. É o idec.org.br. Já agradecendo ao Diogo Moisés, que é especialista em direitos digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Foi excelente. Muito obrigado. Volta logo, tá? Voltaremos. O papo é super importante para a gente aprender a viver com esse mundo digital que chega a assustar um pouquinho, né? Vamos combinar. Obrigada, Moisés. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.